Então ele sobe e fica, olha lá em cima, fica em cima das árvores. Aqui também serve diversários para peixes desovar. Tipo, como agora está na proibição do rubalo, o rubalo vem desovar aqui, porque os predadores lá fora entram, comem, entendeu? E aqui tem essas raízes, então bota os ovos deles e os peixes maiores não comem. O rubin. O rubin está vendo tanta quantidade? É o que eu falei, o pendão quando ele não cai na água para poder virar um novo pé de risófira, ele desce de encontro com a água para ajudar a sustentar o tronco, a galha que está pendendo, que ele não está aí, ou ajudar a beber água. É tudo isso vai ser burtos. Ou não, porque se que não se me pertence, vai ser burtos, vai ser burtos. Porque se não está burtos, primeiro está burtos. Porque se não se me pertence, a de para estar vóvido, vai ser burtos. Tchau, tchau.